Música Olha que coisa mais linda das reias de graça Ela me ilumina que feia que passa No doce balanço, caminhando o mar No sal do corpo dourado do sul de Ipanema O seu balançado é um macho que é o poema E a coisa mais linda que a javia passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a belleza que existe A belleza que não é a suína Que também passa sozinha Ah, se eu sou bem, sei que quando ela passa O mundo inteiro que a queixei de graça Ela fica aí mais linda por causa do amor Música Tendam, tendam, mangas, lonely then Girl from Ipanema goes walking again When she passes as one She passes goes Ah Hands on corda Like the sombra Swins so cold and sweet So gently that Then she washes as one She passes goes Ah Oh 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 But I watch her so sadly Oh Can I tell her I love her? Yeah I won't give me her greatly But each day when you walk in to sea She's looked and you wear it from me Yeah Eu sei que quando ela passa Como no inteiro que a queixei de graça Eu fico aí mais linda por causa do amor Música 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 Música